Se tua filha é de maior desse, ela faz o que bem quer Se tua filha é de maior desse, ela faz o que bem quer A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, de novo, entendeu? Não entendeu? Se tua filha é de maior desse, ela faz o que bem quer Se tua filha é de maior desse, ela faz o que bem quer A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Senão eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Senão eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela da cuia ainda chua Se tua filha é de maior, diz ela faz o que bem quer Se tua filha é de maior, diz ela faz o que bem quer A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, de novo, entendeu? Não entendeu? Se tua filha é de maior, diz ela faz o que bem quer Se tua filha é de maior, diz ela faz o que bem quer A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A filha dela me deu, a coroa ficou puta A filha dela me deu, a coroa ficou puta Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cuia e ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cuia e ainda chupa Vê se não fica puta, vê se não fica puta Se não eu vou falar que ela dá cuia e ainda chupa Vukavuca, Vukavuca Vukavuca, Vukavuca Amém.